olá pessoal danitro aqui bom hoje tem um um breve vídeo para falar de uma nova modalidade que o youtube quer aplicar com os seus usuários chama-se youtube heroes tem seis dias e apareceu no site do youtube ajuda do youtube o youtube tem dois canais quer dizer o site em si tem dois canais um deles é o youtube spotlight que promove youtubers que precisam da ajuda e o segundo youtube help ajuda do youtube que dá dicas em como melhorar o youtube o dia a dia no youtube e este vídeo apareceu no canal youtube help chama-se getting started with youtube heroes o que dizer que como se tornar herói no youtube ok vamos a isso você trabalha duro para tornar o youtube melhor para todos e como todos os heróis você merece um lugar para chamar de lar bem-vindo aos heróis do youtube ganhar pontos quando você adicionar legendas ou legendas que legendas ou legendas a um vídeo denunciar vídeos impróprios com precisão ou compartilhar seu conhecimento com outras pessoas nível 1 tornar-se um herói acesse o painel de heróis participe da comunidade nível 2 continuar a sua formação saiba mais em workshops exclusivos participar em chats de vídeo herói what destrave ferramentas de super vídeos bandeira de massa o que é isso? ajuda a continuar com a comunidade de heróis de youtube veja os bastidores obter uma espiada em novos produtos entre em contato com o pessoal diretamente no youtube nível 5 acesso superior regalias heróis testar novas funcionalidades antes do lançamento aplicar para a cúpula de heróis heróis youtube porque todos os heróis merecem um pouco de glória para saber mais visite heroes.youtube.com youtube sempre a inventar então aqui na descrição tem um texto em inglês mas eu já passei pelo google tradutor para entendermos melhor o que eles estão a tentar transmitir para mais informações confira o blog youtube youtube.google.com com 2016 barra zero junte ao youtube heroes porque todos os heróis merecem um pouco de glória heróis do youtube é uma comunidade global de colaboradores voluntários que ajudam a criar melhor experiência youtube possível para todos saiba mais sobre contribuir e ganhar pontos em www e há muita publicidade bom muitos youtubers estão zangados com isto porque o youtube agora vai tirar vídeos impróprios então para aqueles que gostam de esparatar na internet falar as neiras terão de ter mais cuidado bem este é o vídeo para hoje e vou ficar por aqui até o próximo vídeo tchau